Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quarta-feira. Sendo quarta-feira, oferecemos o nosso dia, as nossas tarefas a Deus por intercessão de São José. Então nós queremos pedir que São José venha até nós, visite o nosso coração, visite a nossa casa, visite a nossa vida e assim nós entregamos a ele todas as nossas intenções e ele entregue a Deus, Deus Pai na eternidade. Por isso eu convido a você, no comentário deste vídeo, coloque aí o que é que está acontecendo com a sua vida, quais as dificuldades que você está tendo no seu trabalho ou se você conhece alguém que está sem um trabalho digno, está desempregado, vamos rezar por estas pessoas. E aí como irmãos, novamente mais um passinho. nós vamos ler também os comentários. Ah, mas como é que eu vou fazer para ler os comentários dos outros? Você vai aí no meu canal do YouTube, Marcelo Sou Carmelo. Então você pode digitar, lá onde você digita aquela barra no seu computador, ali onde você digita todos os endereços que onde você quer visitar, ali você vai www.youtube.com barra Marcelo Sou Carmelo. Aí você dá um enter, vai abrir a minha página do YouTube e você, se você ainda não é inscrito, vai ali no ladinho, se inscreva, não tem custo nenhum. Então, sinalize na sinetinha que você quer receber outros conteúdos, né, quando forem publicados e também vá até os vídeos. Aí abaixo dos vídeos estão os comentários. Ali você pode ler os pedidos de oração das pessoas, sinalize ali num joinha, ali, né, um like e diga, olha, eu também estou rezando por você. Assim que nós nos unimos enquanto irmãos. E como é bonito quando nós sabemos que tem pessoas rezando por nós, não é mesmo? Então vamos fazer isso. Vamos nos unir, vamos rezar pelas intenções dos outros também e assim criar esse hábito. Rezar. Olha, tantas pessoas aqui estão precisando de oração e nós sabemos que precisam, né? Então vamos rezar uns pelos outros. Que você possa fazer bem a oração de hoje, que você possa evangelizar, porque juntos nós evangelizamos mais. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar a palavra de hoje. Hoje ela é retirada de Lucas, capítulo 11, versículos 29 ao 32. Lucas 11, 29 ao 32. Acorrendo as multidões em grande número, Jesus começou a dizer, No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os inivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Quantas e quantas vezes nós os colocamos em oração e ficamos testando a veracidade da presença de Jesus em nossa vida. E aí nós rezamos e dizemos, Senhor, se estás me ouvindo, então me envia um sinal, me envia algo que eu possa acreditar de fato. Me dê uma garantia que está ouvindo a minha oração, que eu sinta no meu coração a sua presença, que eu possa fazer algo, que eu possa sentir algo, que eu tenha essa certeza. Deus ouviu a minha oração. Veja como é interessante tudo isso, porque isso não é um problema exclusivo nosso, não é um defeito que nós temos. Isso é quase uma característica do ser humano. querer descobrir ou querer um sinal que está fora de nós mesmos, que está, como nós dizemos, o transcendente, fora da nossa realidade corpórea. E quantas e quantas vezes nós buscamos esse encontro com o transcendente a partir de um sinal. E Jesus diz, não precisamos nos preocupar com isso. tantas coisas que Ele já realiza, tantas curas, tantos milagres que acontecem em nossa vida e nós ficamos esperando um sinal. Tudo o que Jesus já fez por nós, entregando a sua vida por amor, dando até a última gota do seu sangue numa cruz, e nós esperamos um sinal. Isso seria quase uma ingratidão da nossa parte em relação ao Cristo. Então, nós precisamos nos dar conta. Olha, vamos cair na real. Será que nós precisamos ainda de sinais? Ou será que nós precisamos estar mais sensíveis para perceber os sinais que já acontecem? Aí eu acho que é o ponto que nós deveríamos chegar. Muitas e muitas vezes nós estamos insensíveis, com o coração endurecido. Só consegue perceber os sinais de Deus quem é sensível à ação de Deus na sua vida. Que hoje você possa ser mais sensível para perceber como Deus age em você. Como Deus age com os seus familiares. Como Deus consegue abrir os seus olhos, abrir o seu coração, para que a graça possa entrar em você. E essa graça seja transbordante. Que nós possamos permitir que Deus nos edifique. E que nós possamos ser esses templos vivos do Espírito Santo. Buscamos sinais? Sim, que buscamos. Não podemos negar. Mas o que nos falta, nos falta muitas vezes, é a sensibilidade. Somos muito insensíveis e por isso nós exigimos um sinal de Deus. Se você fosse mais sensível, saberia e entenderia, veria os sinais que Deus realiza em sua vida. O fato de você estar hoje meditando a palavra, de estar vendo, assistindo esse vídeo, de estar ouvindo, de conseguir transmitir a palavra, já são sinais de Deus. O fato de você viver mais um dia, é um sinal de Deus. Porque cada dia é uma nova oportunidade. Então, aprenda a ser mais sensível e os sinais de Deus serão mais perceptíveis. Faça bem a sua oração, compartilhe o evangelho de hoje com seus amigos, com os seus familiares, com os seus grupos de oração. Convide outras pessoas também para fazer parte desse momento de oração. Envie para tantos e tantos contatos que você tem. Convide as pessoas também a se inscreverem neste canal do YouTube, Marcelo, sou o Carmelo, e nós vamos meditar juntos todos os dias, palavra de Deus. Vamos evangelizar, porque evangelizar é preciso.